Começando esse vídeo já sem maquiagem, vou fazer uma preparação completa de uma maquiagem usando apenas algumas comprinhas e alguns produtos recebidos. Compartilhei algum desses produtos ontem nas redes sociais e vi que muitas de vocês pediram pra que trouxesse logo. Então a gente vai conferir a performance e a atuação já juntinhas. Eu vou começar com os produtos da lojinha As Luluzinhas, uma lojinha lá de Curitiba. Muito obrigada desde já pelo carinho, confiança. Veio essa água termal da marca Stal Makeup, confesso que não conheço, é o primeiro contato com a marca, que suaviza, refresca e fortalece a pele. Contém 120ml de produto, vou borrifar, eita, o jato tem a pressão daquelas. Esperar secar um pouquinho aqui, também veio a base bronzeadora Goodies da Louis Anse. Já tinha visto esse produtinho nas redes sociais, mas até então nunca tinha testado. Ele é pra utilizar como base, é pra aplicar no rosto todo. Apliquei aqui pra vocês verem, ó, um glow muito bonito. Eu vou aplicar só um pouquinho. Deixa eu ver. Fica com um tonzinho bem bronzeado mesmo. Uniformiza em seguida com uma base. Eu vou fazer dessa forma. Parece que vai deixar a pele super pigmentada, né? Mas ele vai fundindo de um jeito que fica mais sutil e dá um glow bem levinho. Vou aplicar uma base, produto que não recebi, sei que eu já tenho. Vou aplicar a Matte Superfix do Boticário, ele é Intense. Vou deixar linkado aqui quem ainda não conferiu o resenha, porque já saiu aqui no canal. E vou utilizar, pela primeira vez, a esponjinha da Sabrina Sato, que eu comprei na Lux Makeup. Inclusive, da última vez que fui no Mercador de Madureira, muita gente perguntou o que eu tinha comprado, porque eu não mostrei. Deixei pra mostrar a restante dos produtos aqui em vídeo. Essa foi uma das esponjinhas indicadas no último vídeo de esponjinha. Paguei R$13,00 nesse conjuntinho, achei o preço ótimo. Umedeci todas pra mostrar pra vocês o resultado. Vem uma pequenininha pra corretivo, vem uma de tamanho médio. Inclusive, já testei essa daqui e confesso que não achei tão macia, não. Essa rosinha é maior e eu já achei ela mais macia do que a roxinha. Não chega a ser tão macia quanto da Intense ou da Oceane. Das três, ela é mais molinha. Então será... Uh! Com ela que eu vou espalhar, testar a performance dessa esponjinha aqui. Algumas meninas comentaram comigo que tem modelos diferentes, tem kits diferentes. Com relação a essa daqui até que tá tranquila, apesar de ela não ser tão macia. Mas ó, achei melhor do que a roxinha. Mas é aplicada e o glow tá bem sutil mesmo. Confesso que eu fiquei com receio, achei que ia ficar pigmentado. Já que eu tô seguindo um passo a passo, eu vou intercalando, tá? Vou mostrar produtos recebidos, produtos comprados. E ainda sobre a loja, as lolozinhas, elas enviaram três produtinhos da Playboy. Duas palhetinhas de sombras, cada uma vem com cinco cores. A cor A tem cinco sombras opacas. Deixa eu ver a pigmentação aqui. Pegar o mais escuro. A cor B já tem mais sombras cintilantes. Deixa eu pegar aqui. Opaca aqui, que é a mais escura. Textura bem macia e pigmentada. Eu gostei. Outro produto da Playboy foi a sombra em pó cristal. É a cor 3. Cor de ouro. Que é um douradinho suave, cintilante. Pra finalizar, enviaram dois batons líquido mate. Um é uma edição limitada da Adversa. Eits, batom efeito mate. Cor síndica, um rosa chiclete. E o outro é um vinho bem intenso também, da Luzi. Deixa eu aplicar nos lábios, que eu sei que vocês vão querer. Textura muito gostosa desse batom. Gente, vai ficar estranho, porque a cara tá pálida só com base. Mas foca no batom. Olha que lindo. Apliquei o da Adversa pra poder acelerar. Porque minha bateria é bem sem vergonha. Confesso que não faz parte do grupo de preferências de batons que eu utilizo. A textura dele é bem levinha e seca super rápido. Olha esse da Adversa é potente, hein? Me esforcei pra tirar o bichinho. Dando continuidade, vou utilizar agora a comprinha que eu fiz recentemente. Um protetor labial da Nivea. Produtinho super indicação das seguidoras. Versão Amora. A bala tem um tom bem intenso. Fragrância adocicada maravilhosa. Vocês sabem que eu já estava utilizando a versão Med Repair. Inclusive, custei bastante. Vou aplicar esse daqui, pra a boca não ficar tão pálida no decorrer do vídeo. E vocês verem a atuação. É a terceira vez que eu aplico. Desliza super fácil nos lábios. Dá uma corzinha bem bonita. Ao mesmo tempo, protege os lábios. Comprei na Droga Raia e paguei R$16,39 nele. A diferença que eu notei comparada ao Med Repair é que ele hidrata menos. O Med Repair eu achei mais potente com relação à regeneração, à hidratação dos lábios. Esse aqui já é suave, porém dá uma corzinha. Bem interessante essa opção caso você não queira aplicar um batom, um batom mate. Que é só um arzinho de saúde nos lábios. Confesso que estou adorando. Seguindo na preparação da pele, agora eu vou utilizar essas novidades que eu recebi da Ruby Rose. Ela lançou umas sete novas palhetinhas. Muito feliz com esse apoio, com essa ajuda. Mais uma vez, obrigada Ruby Rose pelo carinho. Ruby Rose não para e por esse motivo você está recebendo alguns lançamentos da marca. São cinco palhetas de sombra. Uma palheta de contorno. E uma palheta de blush e iluminador. Vou começar pela palhetinha de corretivo Beauty Complex Light e Dark. É composta por dois tons de corretivo, claro e escuro. Dois tons de pó compacto, claro e escuro. Um iluminador cremoso e um iluminador em pó. Vou usar juntinho com vocês. Aqui tem a definição. Três tons claros e três tons escuros. Esse é o tom de iluminador da palheta, que inclusive é um iluminador cremoso. Esse aqui é o pozinho mais escuro. Esse é o corretivo mais escuro. Achei bem claro. Fundo mais rosadinho. Esse é o pó mais claro. Esse é o segundo mais claro. Vou aplicar algumas gotinhas do Magic Fix no corretivo cremoso. Vai ser a segunda vez que eu vou utilizar esse produto. Ele tem a função de primer, função de diluidor. Vou pegar a esponjinha da Sabrina Sabe, misturar aqui. E vou fazer a área do corretivo, ó. Bem claro. Vou misturar só um pouquinho com a parte do mais escuro. Como é bem claro, tá muito palhacinha, né? Mas vou selar isso tudo aqui com o pozinho, o segundo pó. Ó. Já melhoramos a situação. Vocês podem ver que o pó não é tão claro. Já deu uma boa amenizada, né? Agora sim, vou usar o contorno. Vou pegar o pincelzinho aqui. Vou utilizar esse mesmo da Ruby Rose F40. Esfarela um bocado. Pelo tom mais escuro ser bem frio, eu precisei insistir um pouco mais pra pegar o contorno. E daí não atendeu muito bem o meu tom de pele. Deixei pra aplicar os iluminadores das outras paletas que eu vou mostrar pra vocês. Porque esses aqui eu achei bem semelhante com o que a gente já conhece. Então, provavelmente essa paleta atenda mais quem tem pele mais clarinha. Agora a gente vai pra parte de blush. Prática, confira a paletinha Artist Stick. Dá uma travada na língua. Uma paletona composta por seis tons de blush e seis tons de iluminadores. Gostei muito da pigmentação dos iluminadores. Achei versáteis. Tem iluminador perolado, com fundo rosê, com fundo dourado. Atendem bem. E tem os blushes também, desde mais levinho ao mais intenso. Achei as cores um pouquinho mais leves. Mas são mate, bem opacas. E a pigmentação eu achei ok. E olha aqui na pele pra vocês verem. Agora vamos conferir a aplicação. Confesso que já utilizei essa paletinha aqui ontem. Porque eu tava super curiosa. Usei apenas a parte do blush. E eu senti que os clarinhos ficaram muito clarinhos na minha pele. Dos seis, o que eu mais gostei foi esse mais coralzinho aqui. Vocês sabem que eu gosto de um tom mais intenso. Esse rosinha aqui de cima, ó. Que também é um pouco mais intenso. Ele não chega a ser tão rosinha. Ó. Eles são super pigmentados e esfarelam bastante. Então, tirar o excesso. E vou... Olha, muito pigmentado. Mais pigmentados do que a paletinha pra contorno. Pelo menos pro tom da minha pele. Esse pincel é o A07 da Macrylan, tá? Pra aplicar o iluminador, eu vou utilizar o da Ruby Rose F64. Tem muitos iluminadores, né? Eu vou utilizar esse daqui, ó. Mais pro pérola. Esfarela bastante. Tem que ter cuidado, ó. E são extremamente pigmentados. Vou pegar com o dedo aqui. Olha. Tem que ser com calma. Fica aqui no arquinho. Apesar dessa de blush ser bem grande. Parecer até com aquelas de pó. Que vinha pó de todas as cores. Das duas, eu preferi vir mais utilidade pro meu tom de pele na paletinha de blush. Controle o sistema. A ver, está o piso sin pena. E zoom, 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 zoom. Bailalo